Sente a vibração que se move por baixo do chão Represente uma geração em rumo de orientação Sempre em fase com a ação Vem os tempos com a lisão Improvisos, tardes são Do mais grave escalão Observe bombardeamentos De estação em estação Manos, nem temos dedos Para contar quantos são Os danos pela certa Mas a causa essa é justa Pois por vezes a liberdade tudo nos custa A realidade assusta Quando vivemos de uma forma demasiado intensa Alguém penetra no nosso campo Sem pedir licença Pouco civismo, incoerência Já é meio caminho andado Para um estado de violência Saída de emergência Necessária à fluência De bom senso e experiência Aderência nos terrenos do fator Tu pensa por ti próprio Caga na má influência Sócio procura uma forma De conseguir o divórcio Assim não dá Tanta gente A tentar ser o líder Só para poder ir à frente E eu volto sempre, mano, como era Suporto por entes O esboço de alegria Faz-te o desgosto Eu sobrevivo Calmamente vou estudando o perigo Neutralizando os pontos fracos Vitais do inimigo Claro e conciso Quando deslizo friso Piso segundo o mundo O estado mental profundo Amor e empenho a mil por cento Quando me sentes por dentro Qualquer CD, mix, tape, vinilo ou acontecimento A minha perspectiva um pouco similar à tua Tudo acontece na rua Mas cada um sabe da sua Muito especialista Tentei liderar pelo tona crista A dizer que não Mas à espera que alguém invista Tu há de crescer Com o tempo Compreender o que realmente Por trás do pano está a acontecer Expande Mas não temos a mesma cor no sangue Seja qual for a tua equipa ou o teu gangue À espera que alguém ande Para poder dar o próximo passo É o sinal Que é o caminho ideal Para o portal do fracasso Escaço é o esforço Para que uma forte cultura suba Pois muita gente aflode E pouca gente ajuda Assim não dá Tanta gente A tentar ser o líder Só para poder ir à frente Assim não dá Tanta gente A tentar ser o líder Só para poder ir à frente Assim não dá Não dá Tanta gente A tentar ser o líder Só para poder ir à frente Assim não dá Tanta gente A tentar ser o líder Só para poder ir à frente